O Corsenso está de volta à atividade, com todos os escalões e naturalmente o plantel sénior vai ser uma aposta forte no futebol distrital. Qual é o ponto de situação? Como disseste bem, o futebol sénior vai ser uma aposta forte, a formação também. Vamos começar a sério, uma vez que tivemos uma travessia no deserto durante dois anos para se resolver os problemas, toda a gente sabe. Vamos, e vou falar especificamente do futebol sénior, que é a área que estou a tratar e estou a tentar implementar para a próxima temporada uma equipa capaz de pelo menos fazer com que o Corsenso volte no mínimo à primeira divisão distrital. Acho que o Corsenso, enfim, pelo historial do clube em si, merece e tem que estar na primeira divisão distrital. E este ano a equipa é composta mais de 50% por jogadores da terra, outros virão de fora porque é necessário, obviamente. O treinador é de fora também. Achamos que era importante ser o treinador de fora para tentar dar uma sapatada em algum marasmo e na operância que já havia. Enfim, poderemos criar aqui umas condições boas porque elas existem. O próprio parque desportivo permite que essas condições se possam implementar. Portanto, o Corsenso, nesta altura, está bem de saúde financeiramente, está com as condições necessárias em termos de instalações esportivas. Portanto, tem tudo para poder ascender ao lugar do pódio. O plantel sénior vai ser constituído por quantos jogadores? O plantel sénior, para já nesta altura, convoquei e consegui reunir 29, 30 jogadores. Obviamente que estes jogadores todos não irão ficar, vai haver a pré-época, vai ser uma pré-época muito dura. Temos já alguns jogos marcados para realizarmos, quer aqui no Estádio Municipal, quer num torneio que vamos jogar a Évora no dia 11, vamos jogar com o Lusitano de Évora e com o Vasco da Gama, não, não, David Higueira. É um torneio em homenagem a um jogador que passou por Lusitano de Évora. E depois vamos ter a equipa da Arepa no dia 18, é um sábado, e no dia 22 vamos ter aqui a Glória de Ribatejo também para fazer parte. Ainda estamos a agendar mais dois jogos à quarta-feira, portanto, para podermos rodar a equipa e capaz, então, a partir daí, haver uma escolha de 22 jogadores que reúnam as condições mínimas para que possamos ter, enfim, o Cruxense a lutar para subir rapidamente de visão. Isto vai querer dizer que o Cruxense vai ter obrigações com os atletas, mas os atletas vão ter a obrigação de dar também o seu contributo ao clube, para isso mesmo é que está-se a fazer um esforço financeiro para que sejam compensados do esforço que eles vão dedicar. O treinador do género, Jorge Peralta, é um treinador, naturalmente, muito rigoroso com os seus atletas, porque, como se diz na gíria futebolística, não brinca em serviço. Há um projeto de três anos para levar o Cruxense aos nacionais? Esse é um projeto que nós delineamos no início, quando formamos a direcção, propusemos todos que, enfim, deveríamos fazer um esforço de todos os anos tentarmos subir a divisão. Este é um plantel que está a ser orientado e trabalhado no sentido de que se mantenha, pelo menos, num período mínimo de três anos. se não conseguirmos subir no próximo ano à terceira divisão, pelo menos, que consigamos subir com esta equipa e com mais alguns toques que o treinador eventualmente possa dar, subirmos então à terceira divisão nacional. Esse é um grande objetivo e eu acho que não podemos negar a ninguém que era bom para o Cruxense, já que Crux, por próprio nome do Conselho, está a ser tão badalado na comunicação social e porque não também, através do futebol, como todos sabemos, o futebol é o grande embaixador de qualquer terra e Crux merece que, efetivamente, o Cruxense esteja num patamar elevado para que, não só em termos de apoios financeiros, esteja mais fácil arranjar para o clube. Pois esta questão do treinador, é um treinador rigoroso, foi jogador de futebol, ele jogou futebol com o Zé Peseiro, conhecem muito bem a forma de trabalhar, trabalhou em Ria Maior, trabalhou no Fazendense, trabalhou no Oriquense, que subiu à terceira divisão, portanto, é um treinador que tem um currículo e é altamente exigente. Portanto, os jogadores que vão trabalhar com o Jorge Esperalta vão beneficiar da sua qualidade e da sua postura de treinador, que é extremamente importante para alguns jogadores que estão em Crux, que precisam que venha um treinador que lhes dê uma dinâmica diferente daquilo que eles estão habituados. Por último, uma palavra aos associados, naturalmente, para verem de perto as equipas do Cruxense de formação e de Senas no estádio, o professor Zé Peseiro. Claro, esse foi o grande problema do Cruxense, saiu aqui do campo Horta da Nora, depois teve este período sem a relação clube-sócios e vamos tentar recuperar essa mística e essa dinâmica. E isso vai acontecer porque as pessoas de Crux, as pessoas de Crux gostam de futebol e eu acredito que não só através da formação que vai arrancar em pleno em todos os escalões, vamos ter também uma equipa de série forte e sabemos que quando o futebol está bem em cruz, os sócios, os simpatizantes, amantes de futebol e gostam de futebol, vão de certeza ao estádio municipal do Zé Peseiro para ver o Cruxense. E aproveito a fazer então o tal convite, vamos ter uma série de jogos na pré-época e era bom que estivessem lá presentes, o jogo de apresentação vai ser no dia 25 de setembro, vamos apresentar aos sócios, vamos fazer uma pequena festa, vamos tentar convidar uma equipa que tenha algum nome para estar presente, embora seja um pouco difícil porque os campeonatos já estão em andamento, mas mesmo assim vamos fazer um esforço para trazer uma equipa que possa traduzir também uma boa imagem para a apresentação aos sócios. Obrigado. Obrigado.